Oi gente do Coffee Break Nerd, tudo bem? A gente tá aqui hoje na CCXP no Glass Studio do Telecine vocês podem ver, tá demais o evento eu tô aqui com o pessoal da Toga e do Câncer de Ser Pop e hoje a gente vai fazer uma tag com eles, então a gente dividiu aqui, se dividiu em duplas já, previamente então a gente vai selecionar o nome de personagens de filmes ou séries e uma dupla vai ter que adivinhar com o outro então preparado gente? Não! nem um pouco estamos preparadíssimos, vamos ganhar eu tô contra o Felipe, então a vantagem tá ao meu favor, então a dupla aqui já tá na frente Carol, você vai ver que a humildade vence no final com certeza a gente vai vencer, a gente vai provar que a gente sabe mais não, mas somos humildes, mas assim a gente sempre vence é assim, vamos lá vocês começam, vai vocês primeiro vai deixar vocês exato, vamos lá beleza, quer alguma categoria? pode ser escolha que a gente escolhe a categoria? eles escolhem a categoria deles? é, a gente pode escolher a categoria sim, pra dar um raio de atuação pra gente também exato, ó vai, terror e não, não, é muito, muito lixado vamos fazer assim, escolhe filme ou série filmes é melhor, né? filme, beleza vamos deixar três categorias filme, série e animação ótimo, beleza filme, ok você conhece o Felipe melhor que eu, então as vezes era um pouco previsível mas também quando é que carol, melhor pra animação e aí? bom Felipe, as vezes, quando ele quer ganhar de verdade quando a gente provoca ele, ele vai pra cima é um problema porque ele é muito esguio e muito traiçoe então fica esse medo já pensei em um ok, personagem escolhido personagem escolhido vamos lá vocês fazem perguntas, então, de sim ou não, né? isso, de sim ou não só sim ou não só sim ou não vamos lá e eu aqui acostando a perna pessoa mais fina acostando a perna vamos lá a primeira pergunta que eu acho que vai dar um raio bom de atuação talvez não é da Disney? sim sim interessante o que não é da Disney? o que não é da Disney hoje em dia? é verdade só ampliou o raio, né? é entendi tudo que o sol toca pertence à Disney é verdade o que mais? é animação? não é o personagem humano? sim é de algum filme recente? não é filme da Sessão da Tarde? não 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 é Lagoa Azul não se pergunta é da Disney? não eu tô te zoando vai que é eu não duvido não duvido você não vê que lá nas letrinhas miúdas vai estar lá é um filme de terror? personagem de filme de terror? não filme de herói? não não é filme de herói? então é da Disney brincadeira, pelo amor de Deus é de Star Wars? não era de alguma marca da Fox? hummm ah, da Fox? não, não, não tá, peraí não ajudou muito tô olhando o tempo aqui, ver quanto tempo que eles merecem é porque temos... ok nossa, é difícil, hein? é difícil é um filme de comédia? não não depende olha, é difícil do ponto de vista, mas a princípio não ok, quando começa assim a gente dá uma dica vai dica, super dica, super dica fantasia? é, eu ia dar uma outra dica, mas eu ia abrir uma coisa muito ampla pode dar outra, a gente aceita é, aproveitando, aproveitando, é muito amplo, não se preocupa aproveitando que a gente tá no espaço da Telecine, tem no catálogo da Telecine é, eu vou falar 12, né? meu Deus é de uma franquia famosa? sim caramba não é possível na minha cabeça viveu Aos Furiosos, mas não é da Disney não tem no catálogo do Telecine, vamos lá então e é um filme, é um filme é um problema se é da Disney Live Action tem alguma ligação com os contos de fadas? não não gente aí começa a ficar mas tem ligação com lendas? ah não ajudou é talvez com lendas defina lendas vamos pensar vamos pensar em lendas não faço a menor ideia vamos pensar no tempo também vai ter mais alguma dica ou encerrou por aí? olha, eu acho que acabou por aí, né? vai, quem é, gente? vamos então ajudar com uma dica um pouquinho mais específica ó, o filme lida bastante com a água ah é ó tá é lida bastante com a água gente não, pera eu sei qual que é é o filme da Sandy Junior é isso aí, Leonardo é a Sandy, não ó, lida bastante com o mar nossa, eles se esqueceram de fazer pergunta tão específica é verdade tão específica agora sei é uma live action que se passa no mar gente, não é uma live action é sim não, não é uma adaptação de animação não, não, não é sim é live action é de pessoas tocáveis água com navios nossa senhora é no coração do mar o filme? não ah, nossa então, você falou navio já ok, a comédia que tem no filme ah, Jack Sparrow Jack Sparrow não, não é o Jack Sparrow é o Barbossa é o Capitão Barbossa é o Capitão Barbossa ai que sacanagem eu lembro o nome do ator eu ia falar Jack Sparrow mas não beleza a gente ganhou então porque temos dicas muito boas não, 1 a 0 1 a 0, mas vamos lá nossa, o Will vai acabar com a gente vamos lá vai o seu primeiro vai o seu primeiro eu quero que você lembre-se das dicas que nós temos vocês querem o que? filme, série ou animação? animação? animação animação, vamos lá pode? pode, manda vai lá vamos lá vou fazer a pergunta a primeira pergunta que vocês vão ter feito é homem ou mulher? homem homem é masculino é masculino é masculino é masculino então, é humano? não não tem superpoderes? na medida do possível é humanoide? não não é personagem principal? não não é animal? é é depende é um animal natural? tipo, que existe no reanimal? não ai é um alienígena? não não é da Disney? sim é da Disney Animations? sim sim vai fodindo porque eu sou minha letra é é dos anos 2000 pra frente? não não o remake sim obrigado obrigado ai desculpa ai desculpa ai desculpa ai caramba desculpa tem um live action? sim não ainda não o filme? o filme? o filme? o filme? tem um remake só joguei só joguei joguei por ai é chinês? é chinês? que ódio sim sim é um muxu ok 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 a gente vai jogar mais 20 personagens por um dia depois eu vou errar vai vocês agora a gente quer animação é agora vocês querem animação? animação gente eu sou muito ruim com animação calma que a gente vai ganhar no monstro personagem de filme com certeza beleza? beleza vamos lá então vamos lá vai animação animação tá é dreamworks? não é disney? sim sim esse vídeo tá sendo patrocinado porra disney animation? sim sim pós 2000? sim é humano? não é masculino ou feminino? masculino masculino a gente pega as mesmas perguntas e joga sim que a gente vai ganhar tá lembrando que já está 2 a 0 pra mim o Felipe a gente pode virar isso ainda é terráqueo? sim é terráqueo sim você perguntou se era humano ou não é humano? eu perguntei se é humano não perguntei não é humano é sobrenatural? místico? assim nesse sentido? não não é sci-fi? não como que não é? é uma máquina? ué é uma máquina? não não é humano? calma não é humano não é sobrenatural não é alienígena não é uma máquina não não sabe onde que sobra não é? animais então eu acho que tinha brinquedos também podia ser brinquedos tá Disney e animais Felipe é de um filme que a Disney plagiou de você? não olha gente pelo amor de deus calma lá gente isso é uma história pra outro vídeo parte 2 do filme tá pera aí animais pós 2000 nossa o que que teve de animal pós 2000? na Disney eu já vou te dar com uma dica aqui tenta descobrir o filme primeiro pra depois descobrir quem é o personagem exatamente tá beleza esse que é o mais difícil sem floresta da Disney? não da Dreamworks tá pera aí Dreamworks animal é de uma franquia famosa ou é filme único? é franquia né? franquia franquia é recente? sim é animal franquia é recente é pode falar mais Carol vamos lá deixa a Carol falar mais Felipe vamos lá não pode continuar eu não vou dar dica não pós 2000 é muito difícil isso gente pós 2000 calma vocês só sabem que o que o personagem é um animal vocês não se perguntaram nada sobre a franquia ele é um cachorro? não cara é que vocês não devem saber qual que é o meu signo mas remete muito ao o filme remete ao meu signo qual é o seu signo? pera aí que mês você nasceu? vou ser bem ampla aquário entendi não eu pensei em não é procurando nem porque é da Pixar não não é Disney Animations Disney Animations ai pera aí é um animal aquático é um peixe? não não pera aí é um terrestre terrestre terrestre? você já tinha perguntado na terra eu falei terráqueo pra ver se não era de lixo terráqueo terra gente mas é terrestre é terrestre tem a ver com água lembra das dicas do outro o primeiro o água era o primeiro filme era o Capitão Barbossa é você tá misturando ah tá é porque ela disse que tem relação com o signo dela não quer dizer que ela tem com água bom o meu amigo que tá assistindo o Eric ele vai saber qual que é o filme por causa por conta de aquário tá ok? é isso qual é o filme? eu não tô vendo teaser na minha vida então não é então gente eu pra animação eu sou péssimo posso ir pra próxima dica? vocês estão pensando muito na água líquida nooo água líquida não pense em água líquida ué ué quais são os outros estados da água ah então eu sou dica sobre o filme em geral sobre o filme em geral essa dica essa dica foi ó é não gente é a rena de Frozen o Svern aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah aaaaah aaaaah gente se não fosse ele pra animação estaria aqui ó não eu não seria e como eu lembrei o mundo porque eu não gosto de Frozen mas tudo bem beleza eu tenho uma proposta então vai a gente faz uma rodada final pra ver qual dupla ganhou é é mas peraí falta um rodada nossa a gente não tá tá bom porque assim tá 3 a 1 né é porque é o seguinte é porque cês tem uma opção ou vocês empatam ou vocês perdem. Eu queria dar uma chance pra vocês ganharem. Olha, gente, olha que condescendência, gente. Olha que humildade. Olha que humildade. A gente faz o seguinte. A gente tá em duplas, né? Um de cada dupla não participa e eles escolhem quem vai ser o personagem. E aí um de cada dupla compete. Tá bom. Enquanto o outro, quem acertar primeiro, a dupla ganha. Pode ser. Pode ser, então. Tudo ou rato. Eu acho que eu entendi também, mas vambora. Tipo? A gente vai no susto, vamos lá. Tá. Como que vai eliminar? Tipo assim, eu não participo. Tá. E quem ainda não participa? Vai os dois na ponta? Então tá bom. Pode ser. A gente escolhe o personagem, então, e eles podem fazer perguntas. Quem acertar primeiro, a dupla ganhou. Beleza. Então vai ser um personagem só. É um personagem só. As duas duplas, vocês dois podem fazer perguntas. Vamos lá. Aquele bem imponente. Vamos escolher o filme? É, como se fosse um filme clássico, porque daí a gente tem essa pessoa realmente. Tipo, a Sessão da Tarde mesmo. Ah, não. A Sessão da Tarde mesmo. Ah, gostei da dica. Gostei. Obrigado, Léo. Vamos lá. Gente, anos 80. Todo mundo conhece os anos 80. Nossa, que ano. Olha, eu sou dos anos 90. Não é por nada, não. Não, tá bom. A gente pensa pelas moças. Tá. Vai. Pode começar. Muito obrigada. É... Como é que a gente tá perdendo? É verdade. Que pena, não é mesmo? É mulher? Não. Não. Tá. É um filme do John Hughes? Não. Não. Tá. Não sei quem é John Hughes. Não é, não é. Não é do 5, Felipe. Sim, não. Não. É filme clássico de Sessão da Tarde? Sim. É. É, é. Sim, é. É clássico passa ou é clássico? É clássico. Tá clássico. E tem no Telecine. Tá. É comédia? Não. É suspense? Não. Não. Ação? Não. Terror? Não. Romance? Não. Não, não, não. É drama? Gente, tá faltando. Não. É drama? Tá faltando. Tá faltando. Não. Pissão científica? É. De certa forma. É. De certa forma, sim. É sobre aliens? Sim. Sim. E.T.? Tá, e quem é o personagem? O Elliot. Não. A irmã do Elliot, do Elliot, eu não sei o nome. Não. Eu sei lá, gente, eu não lembro o nome dos personagens. O E.T.? Sim, sim. Mas eu falei. Leo, não. Como assim? Você falou o filme do E.T.? Esse é o E.T. Ah, tudo bem. Não, então valeu, Leo. Vai, Leo. Vai, Leo. Ele falou pra mim. Ó, eu declaro empate. É porque senão eu ia debater o E.T. Declarado empate, então, gente. Mas eu falei, pô, hein? Declarado empate. Talvez isso aí, gente. A gente pode marcar uma continuação pra parte 2 pra ver quem empatar essa história. Isso. Digam aí nos comentários quem de vocês acertou primeiro que a gente aqui. É verdade. E não se esqueçam, quem tá assistindo aí pelo YouTube, se inscreve no canal, compartilha, comenta aí o que vocês acharam. Outras tags pra gente fazer, isso é bem interessante. Beijos a todos. Obrigado, gente. Vamos, por favor, nos divulgar, né, gente? Por favor. Porque o canal é bom, né? É verdade. Com certeza, gente. Eu aqui sou a Carol Dias e eu tô falando pelo Cansei de Ser Pop. Bom, eu sou o Filho de Barbosa e eu... Sou o Léo Oliveira. Nós estamos falando pelo Toga Voadora. É isso aí, gente. Segue todo mundo lá. Beijos e até a próxima. Tchau.